O fio e os tambores. Começa pelos mais bonitos. Só para aí. Laielzinho, vou perguntar sobre o seu equipamento. Dentre as marcas de câmeras hoje, qual que é a que você acha, que você considera a melhor para filmagem? Cara, esse é um assunto bem complexo, na verdade. É muito do gosto pessoal de quem usa e também do produto final. Como eu faço muito foto, eu uso o Canon porque tem uma resolução de foto muito legal. Mas para vídeo, a Sony é melhor. Inclusive, estamos sendo gravados por uma Sony. Sony. Que é uma das minhas metas. É um sonho. É um sonho. E equipamento é um negócio complicado que você compra e você não para de comprar nunca. Nunca mais. Eu uso o Canon porque eu faço foto, mas para fazer vídeo só, eu vou fazer com a Sony. Marcos, você é um grande artista plástico, muita gente não sabe disso. Muito obrigado. Faixa preta, tem feito com materiais excelentes aí. E de onde foi que surgiu essa ideia de fazer essas obras de arte usando fitas? Enfim, tudo isso aí. Pois, é muito boa a pergunta. Eu tive produtora de vídeo durante muitos anos e eu fiquei com um acervo muito grande de material e esse material não tem mais utilidade. Então, ao invés de descartar no lixão ou ir para o incinerador, eu resolvi desmanchar as fitas e fazer delas. Que era fita cassete, fita VHS, Betacan. Tem gente que está assistindo que não sabe nem o que é isso. Que não sabe o que é isso. É fita de vídeo para a emissora de televisão. Olha aí. E aí você transformou tudo isso em arte. Em arte, exatamente. Então as memórias gravadas lá estão perinizadas em forma de arte. Ah, não é suave. Você quer dividir comigo? Suave. Suave. Esse é? É a aula. É muito gostosa essa aula. Eu realmente dei sorte. Obrigado. Deu sorte. Quer mais? Não, eu peguei um. Agora o dele é que eu não sei. Outro sabão. Esse daí é daqueles hotéis, assim, sabe? Esse daí é daqueles hotéis, assim, sabe? Tem nosso feijão? Ah, tá. Ah, mas o desafio de comida oriental com oriental, pô. E eu aqui negão, pô. É bom, muito bom. Nota 10. Gostou do desafio aí? Gostei. Show.